A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa realizou um seminário regional sobre o autismo nesta sexta-feira em Garuva, no norte do estado. O tema central do evento foi conhecer para incluir e ocorreu no salão paroquial da Igreja Matriz. Mais de 400 pessoas, entre pais, professores, psicólogos e assistentes sociais compareceram à reunião. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do colegiado, o deputado doutor Vicente Caroprezo, do PSDB, também médico neurologista. O parlamentar incentivou condutas melhores a serem adotadas e destacou a lei de sua autoria, que garante um salário mínimo às famílias com filhos autistas. Fico muito contente também em participar nesse momento da Assembleia Legislativa, depois da aprovação e a promulgação da lei, que fará com que famílias com pessoas com autismo do nível 3, ou seja, do mais comprometido, e famílias que perceberem até R$ 2.640, ou seja, dois salários mínimos por mês de renda familiar, terão direito a uma pensão de um salário mínimo. A agente de saúde, Anne Caroline, tem um filho com transtorno de espectro autista de 7 anos. Ela ensina como conviver com uma pessoa portadora desses sintomas. Meu filho, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque o autismo é um desafio constante, com ou sem a aceitação muitas vezes da sociedade, seja o segmento que for, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa diária de conscientização, porque o autismo nunca mais vai sair das nossas vidas. Não existem exames clínicos para detectar o transtorno de espectro autista. Porém, os pais devem ficar atentos ao comportamento dos filhos. De acordo com o psicólogo José Raimundo Facion, o diagnóstico precoce é fundamental. Ele explica como surgem os primeiros sintomas. A inclusão de um aluno autista na rede de ensino é uma tarefa múltipla, que engloba diretores, professores e estudantes inseridos na classe, conforme explica a psicóloga Silviana da Silva. A gente precisa entender que quando a gente fala de autismo, não significa de a gente aprender uma técnica e aplicar. Ela não funciona como uma regra normal, como seria com outros alunos. Eu vou precisar estudar todo o ambiente de onde esse aluno vem, eu preciso estudar qual é a situação familiar dele, eu preciso saber quais são os recursos que eu vou precisar aplicar individualmente. A escola, de um modo geral, ela não está preparada para receber o aluno. E eu não estou falando somente de formação acadêmica nessa área. Eu falo também de uma estrutura, de uma cultura que já vem com os outros alunos, com professores, pessoas que trabalham dentro da escola.